Esse é o bonil masculino, Rosa... que é... aqui ó... esse aqui... que é o que tinha... 160 corpos. Vai até o fundo lá, Rosa. Não conseguiu? Conseguiu. Você não conseguiu? Você ficou aqui? Gente, gente... Ai, ai, ai... Ai... Os gritos dos espelhos... Não quero... tá bem, amadinho, tá bem... vamos ficar bonitinho... e o grito de uma mulher... O grito de uma das primeiras mulheres que caiu aqui. Nossa, que desespero, meu Deus. Nossa, que desespero. Vocês viram, né? Que grito forte. Rosa, explica esse processo que aconteceu lá no banheiro masculino. Olha, gente. O que aconteceu foi que as primeiras pessoas, umas foram atropelando as outras, empurrando. E uma das moças que, ao entrar, já tinha visto uma porção de gente caindo, todo mundo gritando, ela tentou recuar. E naquele momento eu peguei o coletivo das pessoas. Ela, junto com aquele coletivo, porque tinha muito grito, muito desespero, muito querer sair e não conseguir. Então, esse coletivo, eu absorvi ela e o coletivo. E aquele grito seria um grito de medo, de pavor, de socorro. Então, aquele grito foi a transformação do que aqueles moços sendo pisoteados, morrendo sufocados, daquele grupo. Eu consegui traduzir. A força deles foi tão grande que a forma que eu tive de traduzir foi com aquele grito. Porque houve gritos, houve gritos. Eu só somei e eu somei os gritos, os medos e os chamados. Eu juntei. Quer dizer, eu trouxe e verbalizei. Porque é muito importante. O que é da terra, fica na terra. Por isso que eu digo, resolva os seus problemas. Se despeçam. O testamento muito é para isso. Eu quero o meu anel para aquilo. Eu quero que me perdoe fulana. Fulana, tu me magoa. Então, isso é uma organização para que se deixe na terra o que ficou mal ou bem resolvido. O que nós fizemos foi trazer o coletivo, organizar e alguém, de forma, entendeu e traduziu. Apesar que todos aqueles jovens não levaram peso, eles levaram angústia, o medo do momento. Ainda está vibrando. Tem uns que não. Tem uns que não estão vibrando. Tem uns que a coisa foi tão rápida, então, que está na sintonia, estou dançando. Então, cada um ficou numa sintonia. Pois vocês percebam também aquele militar. Ele é, o militar é organizado. Na hora da confusão, o que que marcou nele? Vem cá, mas isso aqui tem que ter fila, isso aqui. Porque é, é, é o perfil de um militar. Fila, organização, ordem. O que ele levou, na hora daquele desespero, foi o que ele viveu a vida toda. Gente, ordem, organização, do jeito que está, não vai dar. Nós temos que entender que vibrar é paranormal. Por isso que eu sempre pergunto, qual é o seu processo? Vidente, telepata, sensitivo, intuitivo, sonhos, ouvir, para que você possa, na hora da vivência, racionalmente e emocionalmente, organizar esse processo e vivenciar. Se não vem essas traduções religiosas e místicas, agora eu descobri uma coisa muito interessante, há muito tempo. Por isso que nós estamos com tantas assombrações, com tantos espíritos, com tantos coletivos desorganizados. Porque a hora que você rotula alguma coisa, você não ajuda aquele espírito, aquele fantasma, aquela energia coletiva a organizar. Aqui nós estamos falando dos mortos. Imagine os vivos com seus coletivos e seus comandos e seus achismos. É uma coisa muito preocupante. Se você não tem, não ache. Não ache. Porque eu sempre, depois de morto, a gente se acha. Inscreva-se no canal do Caça Fantasma Brasil e receba os avisos das nossas próximas investigações. Caça Fantasma Brasil. Respeita o sobrenatural. Sem julgar nem afrontar.